E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou o Bruno Senna e essa é a turma do Quadriciclo. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora meu amigo, tem muita coisa boa, vídeo toda quinta-feira para você aí, trilha, tutorial, dicas, expedição e muito mais. Tudo voltado para Quadriciclos, ok? Vamos lá, tamo junto. O vídeo de hoje é direcionado para Rebox, conhecido também como carretas, carretinhas, aquele dispositivo que você carrega o seu quadriciclo, que você transporta o seu quadriciclo para ir para as trilhas e os eventos aí. Surgiu uma discussão essa semana no grupo do WhatsApp de um amigo nosso que estava transportando o seu quadriciclo no Rebox. Esse Rebox se desprendeu no carro, houve um acidente, entendeu? Danificou o quadriciclo, a Rebox empenou o canchinho que prende o Rebox no carro. Ou seja, é um risco desnecessário que você pode estar evitando, caso siga as instruções que a gente vai passar agora, tá? Eu já tinha gravado um vídeo para vocês sobre amarração do quadriciclo no Rebox e também já tinha falado que você tem que centralizar o quadriciclo no seu Rebox para evitar acidentes. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo que aconteceu um acidente porque o peso estava descentralizado no Rebox, tá? Então, por ele estar descentralizado, o carro perdeu toda a estabilidade e aconteceu isso que vocês vão ver agora. Segue aí! Por ele estar em alta velocidade e dar um pequeno toque no volante, ocasiona isso aí, uma perda total do controle do veículo, porque o Rebox está com o peso completamente descentralizado jogado para o fundo do Rebox. Vocês viram agora o que acontece quando você coloca um peso desproporcional no Rebox. O próximo vídeo que eu vou mostrar agora é a explicação de como isso acontece e como você deve fazer a amarração do seu quadriciclo em cima do Rebox. O instrutor tem dois pesos na mão, ele está centralizando agora, ele balança o Rebox e nada acontece, ele está estável. Ele pega agora e joga um peso para frente. Nesse caso, ele está sobrecarregando o engate, mas ainda assim ele está estável. Volta para o final do Rebox e você pode ver que ele já dá uma desestabilizada, ele samba mais um pouco o carro. Jogando para o meio, você vê que ele está um pouco mais balançando. É o que ele está falando agora, então pode ver que ele balança um pouco mais, tá? Ele centralizando do jeito que está, você pode ver que ele balança automaticamente e o carro volta para a estabilidade. Sem problema algum. É o que ele está explicando agora. Ele agora vai colocar o peso para trás para ver o que acontece quando isso está descentralizado. Jogando primeiro um, um peso e agora o segundo. Veja que o carro está completamente agora instável. O carro fica balançando, então qualquer movimento brusco na direção, o carro vai sambar. Veja o que acontece agora. Olha isso. Então é isso meus amigos, vocês viram aí mais uma dica da Turma do Quadriciclo para você transportar o seu quadriciclo de uma maneira agradável e sem risco algum de acidente, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais. Se você não conhece a página da Turma do Quadriciclo, é facebook.com.br turma do quadriciclo. Dá aquela curtida. Nos siga lá no Instagram, arroba turma do quadriciclo. E como é de costume, se você for fazer trilha, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Então é isso meus amigos, até a próxima! Fui!